Amigos e minhas amigas, ó, chegou a hora, vamos montar a laje, certo? Aqui eu já montei essa laje aqui, entendeu? Não mostrei, porque o celular tava descarregado. Aqui hoje, eu comecei por aqui, ó, já tem um vídeo mostrando como eu montei aqui essas madeiras, ok? Tudo bonitinho, na linha lá, bonitinho, certinho. Gente, é por isso que eu falo, eu sempre tô falando dessas talbinhas, gente, essas talbinhas é muito bom. Essas talbinhas já deixam o vigamento todo nivelado, você chega, é uma grande facilidade de você montar isso aqui, ó, montei bonitinho, ok? Agora, gente, eu vou montar as ligotas. Aqui eu medir certinho esse cundo aqui, ó, e aqui essa viga aqui vai ser montada junto com a laje. Vou mostrar pra vocês lá o que que eu vou fazer. Olha só, essas vigas aqui, elas tá certinhas, ó, isso aqui é exatamente o tamanho da viga que o rapaz que mediu a laje trouxe. Eu vou cortar aqui com a serra mármore, vou dar um corte pequenininho aqui, outro aqui sem pegar no ferro, porque esse ferro aqui vai ultrapassar pra dentro da viga, ok? A gente vai cortar certinho porque as outras eu creio bem legalzinho, pra já chegar aí só encaixando, tá bom? Olha só, eu cortei com a serra mármore aí, ó, pra não quebrar a viga, tá bom? Só que tem que ir lá pra não cortar os ferros. Olha só, meus amigos, então aqui é só assim, ó, eu cortei, já montei algumas aqui, ó, vocês veem que os ferros aqui, ó, tá tudo aqui, ó, ó, os ferros embustiram aqui um no outro, aqui eu vou amarrar e além disso depois vai vir a tela aqui por cima, pra dar amarração. E se você quiser reforçar, é só pôr um pedaço de ferro aqui, pegando aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz, eu vou pôr aqui algumas, um ferro 5,16, 8 milímetros daqui até mais ou menos pra travar. Mas lembrando que não precisa porque aqui já vai ficar ultrapassando, aí fica aqui um monte de ferro aqui travado, não tem problema. Mas se você quiser reforçar aqui, ó, é só eu vir aqui com a viga aqui, ó, vou puxar aqui, ó, vou vir pra cá e colocar aqui, ó, ó só, ó, só vir aqui certinho aqui, ó, ó, viu, aí, ó, entendeu? Aqui encaixou bacana. Aqui, ó, eu venho só casando aqui, ó, ó, coloquei aqui, apertei aqui, agora a próxima, aqui eu já, essa aqui tá regulada, então aqui é só vir aqui, ó, tá aqui, ó, vocês veem que tá tudo retinho aqui, ó, é só eu vir aqui, ó, tá aqui de novo aqui, ó, encaixei aqui novamente, aí, ó, legal, bonitinho, ó, aqui eu pego essa outra, essa, eu vou encaixando de uma por uma, essa outra aqui, ó, legalzinho aqui, ó, eu só ponho aqui, ó, de longe mesmo, o rapaz tá ajudando aí, ó, então eu vou aqui, ó, só vou levando aí, ó, foi demais, então eu volto aí, ó, ó, ó como é prazer, apertei, ó como é fácil de montar, maravilha, aqui é só, pô, até ali encher, vamos terminar isso aí, olha só, como é que ficou isso aí, ó, o rapaz mostra bem de pertinho aí, ó, bem encaixadinho aí, ó, aqui também, ó, esse aqui, gente, quando encher, isso aqui vai ficar travado, aqui também, ó, então, ó, é isso aí, ó, quando tá tudo, as vigotinhas, ela tá bonitinha assim, ó, então encaixa certinho, ó, ok? Então aqui a gente já montou tudo bonitinho aqui, aparentemente tudo, tudo certo, então assim, esperamos aí, gente, o like de vocês no vídeo e vamos prosseguir, vai ter mais vídeo montando lá desse mesmo jeito, desse mesmo aqui, tá bom? Então um forte abraço aí, não esquece do seu like, gente, é muito importante, tchau, tchau, fui!